E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera é o seguinte, corre lá que saiu a atualização e parece que tá top, tá galera? Tô trazendo uma novidade pra vocês aqui, em primeira mão aqui, rapidão aqui, depois vamos ver como é que ficou essa parada aí, beleza? Novidade, vamos ler aqui ó, adicionamos um novo evento chamado invasões. Ataque a base de outros sobreviventes indicadas por invasores, destrua e pile tudo no seu caminho, construa defesas fortes para sua base e vingue-se de sobreviventes que lhe atacarem. C4, já está disponível, procure na casa mata e em outros lugares perigosos. Você decide se quer ou não invadir a base dos outros, mas se aceitar invadir os outros sobreviventes, poderão invadir e atacar sua base também. Galera, top demais galera, eu achei muito louco. Será galera, será que vai vir uma coisa diferente pra gente aí? Um imenso, vasto conteúdo pra gente galera? Tava complicado, tá galera? Então, atualiza o jogo de vocês aí e deixa no comentário o que vocês acharam aí, enquanto o tubarão vai tá fazendo as gameplay aqui. Valeu, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.